Fala galera, beleza? Aqui quem fala é vindo. Galera, no vídeo de hoje eu tenho algumas novidades pra falar com vocês Como a próxima possível Diamante Royale, um novo evento com personagens grátis e também uma promoção da Google Play aí Então assiste até o final e bora pro vídeo! Então galera, pra começar tem esse evento aí que chegou em algum dos servidores, sem ser o nosso, né? Nos servidores do exterior, em que você pode escolher entre a Moco, a Laura ou o Hayato Entre esses três personagens só não tem o Rafael, né? Sem ser ele Todos os personagens que chegaram mais ou menos nas últimas três atualizações estão aí pra você poder escolher Esse evento faz parte das férias de julho desse servidor e vai estar podendo ser adquirido do dia 3 de julho e dia 1 de agosto Aqui no Brasil a gente está conseguindo ganhar, se não me engano, é um Antônio grátis, né? É o Antônio ou o Miguel, eu sempre confundo os dois Mas se você fizer login todos os dias nesse evento aqui no Brasil, você ganha esse personagem de graça Eu não sei se esses três vão chegar aqui pro Brasil, mas espero que chegue Que é uma aquisição interessante dos três, eu só não tenho o Hayato Comenta aí qual dos três você iria escolher se chegasse aqui pro Brasil esse evento Mas a gente também tem algumas outras novidades Vazou um skin que tudo indica que vai ser o Diamante Royale depois da skin que está agora, né? Ou Bombardeiro alguma também, vocês podem ver que minha memória é bem alterada Mas esse skin que está aparecendo pra vocês, que é o pacote de Jay Malu Que é o pacote que está também na tela de carregamento aqui do atual Todo mundo pensou que ele fosse o Diamante Royale quando acabou o Diamante Royale do Apocalipse Mas acabou que veio o que está agora Então provavelmente se não tiver a skin feminina desse que está agora Vai vir a dupla de skins dessa, que é a masculina e a feminina que eu já mostrei pra vocês Se tiver a skin feminina do que está agora, vai ter que vir só depois dela Já que são duas skins e é muito difícil não vir no Diamante Royale Também tem aquelas quatro skins da outra tela de carregamento que devem vir em algum tipo de evento Outra novidade, o Diamante Royale de Arma, o Arma Royale Que vai estar sendo atualizado amanhã e já vazou qual vai ser Vou estar mostrando aí pra vocês de fundo o vídeo, né? O trailer que saiu oficial da chegada que vai ser o Arma Royale da AK É a primeira arma das quatro armas que estão lá no lobby No lobby na verdade eu quero dizer na tela de carregamento inicial E a primeira é a AK da skin de fogo Então vai estar aparecendo aí de fundo pra vocês Tá bem bonita essa AK, eu achei ela ficou bem legal Ela tem um efeito assim de fogo, como se fosse a 12 velha Ficou bem bonito mesmo E provavelmente as outras três que estão na tela de carregamento lá inicial Vão estar vindo pro Arma Royale logo depois dela Tem MP, tem M4A1 e tem outro lá também Esse deve fazer já parte do evento dos elementos Que provavelmente chegue logo, logo pro Brasil E agora a penúltima notícia desse vídeo São as datas de todos os cubos mágicos Vão estar aparecendo pra vocês Aproveita e já tira o print São as prováveis datas Se a Garena não atrasar aqui pro Brasil de novo Vão ser essas datas que vão estar chegando Do dia 11 ao dia 12 do mês 7 Que é esse mês de agora Vai estar chegando o Marionete Do dia 25 ao 26 a feminina dele Do dia 9 ao dia 10 a skin lá do mundial e por aí vai Então tira o print e guarda aí Quando você esquecer você pode estar pesquisando Quais são as datas dos próximos cubos que vão estar chegando logo logo E sim, o próximo é o Marionete Se a Garena não atrasar vai chegar logo no dia 11 E a última novidade foi que eu comentei na comunidade com vocês Essa que está aparecendo pra vocês Se você fizer uma recarga, se eu não me engano são de 50 reais De gift card da Play Store Eu não sei se tem isso na iOS, mas na Play Store do Android tem Você vai estar ganhando mil diamantes Sempre tem essas promoções A última foi no Pub e agora está lá no Free Fire Então aproveita aí que você ganha só por você resgatar o código do gift card E você ainda pode usar o valor pra comprar mais diamantes Mas esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aí no canal E compartilha pros amigos Aproveita e passe na comunidade Deixa o like lá E amanhã provavelmente vai ter um vídeo especial Então se inscreve aí E é nóis Valeu Valeu Valeu